Música 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 Ele brilou o holocausto Ele brilou o homem a peça Ele quer dizer que seja o holocausto Porque a peça Porque o holocausto Isso quer dizer que a vida a você Quando você está profundo, o holocausto Ele brilou o homem Ele brilou o homem Ele não se pesa aqui Onde está parte de uma jausa? Onde está parte de uma juta? Onde está parte de uma juta? Certamente os profetas Ele nos oferecerá. Ele nos explica o mistério de todas as coisas Ele é que o homem disse que ele Ele disse que ele nãooe a peça Ele aprendeu isto Ele é explicou isto Em nome o cristão Ele diz que ele está para a mensagem Ele diz que ele está caminhando Ele diz que ele diz que ele diz que ele diz O aplicador vai ofrlar o holocausto de quem. O que quereano que você não vai ver com a boa situação de celular, ele resta com a pobreza do animal. Também pela classify de celular. Não, mas o animal é cada vez com você, a peça de celular? O como é onde parece de celular celular, é como quem é a débileuta do animal holocausto. Que tem a ver com a nova coisa do animal. Ele fica vivendo todo o dia. Isra do Deus Transforma o amigo como é o o alias O caso da comun Almonte Porque o problema é isso Este animal apresa descive um o alias Daí klube Eu sei que o merco esse derriante não teve de19 E se chamou Jesus Crise, senão nunca foi Daí com Deus é sensação não passava no o 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 por que eu lhe descrito? tu regarderas um sacrificatório como sain car il offre l'anima de ton dieu vous allez voir aujourd'hui des gens qui méprisent les offres de dieu ah mon frère peut-être qu'est-ce que je vous ai dit peut-être qu'il n'est pas serviteur Dieu ne les reconnaît pas dans ces oeuvres là mais s'il est promis de dieu le seigneur va s'occuper de toi pour tes goûts Amen les gens qui méprisent les offres de dieu c'est pour ton malheur quoi j'ai dit à moi qu'ils ne sont pas appelés de dieu mais s'il est appelé de dieu le seigneur va s'occuper de toi même s'il est trop jeune comme nous qui sommes là nous sommes trop jeunes on est appelé à porter les armes le seigneur le seigneur c'est Dieu même qui l'a voulu ainsi mais bon disait à Timothée à Timothée qui à l'église les personnes ne les méprisent et pour ton côté l'homme et mon frère il faut faire que c'est un péché le seigneur le seigneur le seigneur le seigneur pour savoir aussi une chose lorsque les sacrificateurs viennent à l'oeuvre au ministère de dieu on a souvent l'habitude le seigneur le seigneur l'écriture de dieu le seigneur le verset 3 je crois lorsque je suis béni devant les seigneurs c'est l'écriture nous avons beaucoup d'habitude le seigneur le seigneur le seigneur Quando ele passe devant os santos, tu vai fazer o lugar em lourdes-toi. E teñer no torço a barro. E te oublie, meu irmão. E te oublie, meu irmão, 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 quem disse isso? E te oublie, meu irmão, ele disse isso. Eu li na 2, capítulo 7. Eu li o versículo 14. E o versículo 15. Eu li no ordem de Jesus Cristo. Se devant lui, eu me suis peu glorifié à votre sujet, eu n'en ai point eu de confusión. Mas como nós nós sempre falamos na verdadeira? Isso, eu parlava de tito. Ele é também se unjo servidor. Ele diz Mas como nós nos vamos sempre falamos na verdadeira, Se não, nós, nós somos glorificados auprès de Tite, isso pode ser também a verdade. E então, nós temos que ter Tite, eles apelam o sol. Amém? Tite, versículo 15, ele éprouve para vocês um desplêma d'affection. E que a gente, a gente, a gente, e a gente, 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 O souvenir de votre obéissance à todos, E de l'accueil que você já fez, com o grande tremblement. Eu me rejus de poder em todas as coisas. O que é o que é o homem? A traição, o tremblement e reciprocidade. Não é só o ministro, não é só o que é o povo. Mas é também o povo ao légar do ministro. E com isso, não é só o que é o povo. de freres e de sônia mantendo facilmente de respeito aos homens que Deus Então quando você quando você não vai funcionar nessa bandeira, então? Não vai funcionar e não vai funcionar nada que você não vai funcionar e não vai funcionar quando o povo manifesta na cruz, não vai funcionar nessa bandeira da sorte dos homens que Deus essa palavra é que vai funcionar então se for atrapalhar e não vai funcionar e não vai funcionar Lise um Thessaloniciano, versículo 2. Nós vamos ler apenas a desígitos. Porque eu estou apenas a dar-lhes a desígitos. Amém! Porque nós não queremos que a desígitos. Um Thessaloniciano, capítulo 2. Ótimo, capítulo 3. Em série de vídeos que nós lemos pois. Certo. Em série de vídeos que nós lemos sempre. Bom, vocês viram do Cagre de Ototão até o Balamin. Vocês viram, vocês viram, nós vamos nos encontrar. Você disse que vocês viram a palavra de Deus, não tem velado de Deus. E o Balamin é que há 20 milhão de Deus, mas o colate e o que é 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 o que é. 2, 13, hein? 2, 13, hein? 2, 13, hein? Est-ce que? Ah, j'ai mis en ordre de Jésus-Christ. 1, que salomission 2, verset 13. 1, que salomission 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu des saints quand recevons la parole de Dieu. 1, que nous vous avons fait en donne, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Et c'est pourquoi recevons la parole de Dieu. 1, que nous vous avons fait entendre. 1, que nous vous avons fait entendre. 2, que nous vous avons fait entendre. 3, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. Là, c'est la conséquence de quand le peuple considère les ministres avec crainte et tremblement. Lorsqu'il considère qu'il est vraiment un homme de Dieu, c'est un homme qui est возв resolution de sa vie qui nous a cherché en vous. 1, que Dieu a choisi pour une œuvre. mas o que vai se fazer? tudo o que vai ter de la parte de Deus ele não vai pegar isso como a palavra de nome e a consequência será o que? ele vai agir em você como a palavra de nome ele não vai pegar esta série São financier como isso Mas você considera seriamente que ele é homem de Deus E que a palavra que ele pronuncia é a palavra de Deus Quando você diz, amém Tem todo o teu coração A sua prião, você diz, amém Tem todo o teu coração A sua prião, você diz, amém Tem todo o teu coração É uma razão Que hoje, não tem a mania de Deus E 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 não tem a mania de Deus É a minha irmã Então você vai ter a mão de Deus Mas há pessoas que sejam habituados com o que o que? A telha que o que? Então você vai ter que? O que você vai ter que? Mestre, você vai ter que? Por que a gente se senta, ele pode lembrar. Para a gente, um dia para a gente. A gente pode tomar uma palavra. Se você figure, você pode agir. Você pode agir. Se você pode agir. Você pode agir. Se torna da sua verdadeira miserável, que a um grton da Deus sozinho. Isso vai agir mesmo! Amém. Nova papão, você pode,apse? Renастou-me e campo dental, como ele a gefunden? Cha Eu f grandselos ainda não sei que não farei o problema. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.